Olha só, hoje eu quero falar pra você sobre a importância de contar com a ajuda de um especialista em investimento na hora de tomar suas decisões. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua ocupação? Você é médico? Engenheiro? Jogador de futebol? Seja qual for a sua resposta a essa pergunta, eu tenho certeza que você batalha muito e se dedica bastante pra construir uma carreira de sucesso. Aqui na V10 Investimentos a gente acredita muito na importância de um especialista na hora de montar sua carteira de investimentos. Você também acredita nisso? Então senta que lá vem história. Imagina o seguinte cenário. Você vai a uma livraria e se dirige à sessão de livros pra médicos. Detalhe, você é advogado. Compre então um livro de cirurgia cerebral. Vai pra casa, lê todo o livro no final de semana e na segunda-feira se apresenta pra sua primeira complexa cirurgia de aneurisma. Na boa, você acha que essa história faz algum sentido? Pois é, eu também não. E se você disse sim pra essa pergunta, sério, você precisa de ajuda. Eu acredito na teoria das 10 mil horas do livro Fora de Série, escrito pelo jornalista Malcom Gladwell. Ela diz que pra você se tornar mestre em qualquer atividade complexa, você precisa se dedicar pelo menos 10 mil horas àquela atividade. Detalhe, pelo menos 10 mil horas. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Quantas horas você tem dedicado a aprender e estudar sobre investimentos? Se você respondeu menos de 10 mil, você faz parte dos 99% da população que poderia investir melhor se contasse com a ajuda de um especialista em investimentos. Sem ajuda, suas chances de se dar mal são de pelo menos 50%, escolhendo produtos errados e inadequados pra você. Achou alto? Pois é, eu também. Por isso que as nossas horas de estudo aqui na V10 continuam sempre aumentando. Nossa equipe já tem acumulado mais ou menos 50 mil horas estudando, aprendendo e orientando pessoas como você a escolher os melhores investimentos. O que eu quero é que você tenha 100% de chances de fazer aquela viagem com a sua família, construir a casa dos seus sonhos ou se aposentar milionário antes dos 50%. E ó, pra evitar uma consulta ao neurologista, na hora de investir, pode procurar um especialista em investimentos. Ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões.